galera para quem tá chegando bom dia boa tarde boa noite olha como é que tá nossa praia dando um rolezinho para mostrar para vocês dia 26 né vamos ver se a praia tá cheia já para só para reforçar a criança ontem foi achada a gente mandou uma mensagem para eles pelo whatsapp então para quem é chegar é desculpa para quem tiver interessado a saber essas informações que muita gente perguntou lá no instagram também mas já foi achado tá a criança graças a deus né e aqui a gente tá onde um pouquinho de vento e a gente também acompanha nosso canal se inscreva no biel banheiro cambrou ao vivo a gente vai entrar ao vivo via turismo à noite obrigado pela participação ontem muita gente ontem na live brigadão pelo like o solange daí jovem é inscrito no canal obrigado em e agora a gente vai dar uma olhada se vai tá citar movimentado né e como tá esse movimento aqui e deixa eu fazer um 3d60 apesar que vai ter um pouquinho de vento mas olha só eu vou mostrar o lado sul para quem tá chegando né acompanha no instagram e atrizmituber lá do sul e aí lá do sul as águas estão bem clarinhas pelo menos nesse trecho obrigado por quem está dando like obrigado por quem está participando para quem não sabe a gente tem o Bial Turismo que é fanpage e o Bial Boné do Camboriú também fanpage Bial Boné do Camboriú ao vivo então são canais no Youtube que também são fanpage sim, Barra Norte lá no fundo, galera Barra Norte, vamos falar só um pouquinho a Barra Norte para quem quer saber barranorte.turisco, 60 reais a roda gigante a gente fala direto mas não custa nada repetir, né é um ponto turístico pago é o único ponto turístico pago e deck do Pontal Norte mole do Pontal Norte entrada da rainha praia do buraco Morro do Careca são gratuitos Morro do Careca aproveite, galera porque vai ter uma plataforma de vidro e logo, logo provavelmente vai ser pago lá, tá? valeu Gil uma recomendação do Youtube que bom, meu amigo isso quer dizer que a gente tá seguindo um bom trabalho, né? mas a gente pede pra você que tá agora nos escutando e prestigiando fica à vontade nas perguntas no chat ao vivo, né? quando a gente tá e também compartilhe, galera dê o seu like é bem importante o like ajuda bastante lá tá lá tá a menina falando de novo, ó tão falando sobre as crianças ó lá o bombeiro passando lá atrás, ó tão falando sobre as crianças sobre as bandeiras vermelhas tem que tomar cuidado, galera aqui na frente era o antigo hotel Vila do Mar aqueles coqueiros ali, ó vai ser o titânio ali que bom que encontraram a criança é verdade, te amo Atenção, senhores maristas o corpo de bombeiros informa as bandeiras rojas que estão em la orilla señalizam um local de grosor com alto alto de ahogamento pedimos para que no entretem a zona com banderas que se aúl tem que ter cuidado com nós que é isso e graças por lá que vengan a força atenção, senhores maristas o corpo de bombeiros militares de Santa Catarina informa as bandeiras vermelhas que estão na beira d'água sinalizam um local roteiro e gosto galera, ela está falando sobre a sinalização das bandeiras a preocupação com as crianças falou em castelhano e agora começou em português ah, e para quem estava perguntando pelo Gael galera, hoje eu dei uma volta com ele, né vocês acreditam que só hoje ele conseguiu fazer xixi na rua ô meu filho que dó obrigado Solange eu fui dar uma caminhada com ele que eu nem estou fazendo muito conteúdo no Instagram galera porque eu estava cuidando estou cuidando dele ainda e aí fui sair com ele hoje aí ele ficou meio tímido assim ficou sentado assim vamos aí ele foi aí ele cheirava 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 nada de xixi aí depois pronto aí depois ele montou o pezinho não estava doendo mais certo, estava com medo, né e agora já começou a fazer xixi normal quer dizer em casa ele fez, né gente mas ele faz em casa não com o pezinho para cima mas na rua eu acho que levantar o pé talvez machucava, né aí ele não fazia aí agora já está é bem engraçado o cachorro, né aqui já está um movimento bom, hein galera estou gostando oi eu te conheço ô, dá um oi ao vivo qual é o seu nome? Arthur da onde você é? Floreário Floreário? ah, que legal tu mora aqui em barro aqui? nações nações, muito bom legal, Arthur quantos anos tu tem? tá de férias também? tá de férias também? eu também sou professor sabia, além de ser youtuber? eu dou aula de ficção física brigadão, tá? esses dias eu encontrei você aonde tu encontrou? mais pra lá lá na esquina? ah, o menininho ah, eu lembro dele o menininho eu lembro que ele eu tenho o chapéu da minha avó também ah, a dona Maria do chapéu? ah, legal é, eu estou usando o chapéu dela cadê ela? ela está lá? ah, legal o chapéu da tua avó, tá? ela é bem simpática mesmo e abraço, tá? estás ao vivo valeu, tchau dona Maria do chapéu era eu comprei o chapéu por eu comprei o chapéu por 50 reais mas era 70 dona Maria do chapéu acho legal quando as crianças vêm falar antigamente o pessoal falou pra mim montar um conteúdo pra criança, né? porque como eu sou professor de educação física eu fazia muitas coisas diferentes assim muita gente me seguia lá na fanpage eu tinha uma fanpage profissional de professor, né? aí eu postava as aulas muitas aulas assim aí o pessoal seguia pra poder se espelhar, né? porque aula chata ninguém merece, né? mas o melhor é dar aula pra eles, né? que a gente se torna criança brinca também eles dão risada porque a gente erra mas é muito engraçado eles estão sempre felizes só estão tristes quando estão doentes ou tem briga na família galera é nítido assim, tá? mas fazer o que? faz parte alerta pra quem é pai galera aquele like é super importante se inscreva no canal tanto no Bia Turismo como lá no Bia que é o Balneário Camboriú ao vivo que a gente tá ao vivaço brigadão pessoal que tá se participando documentando como que tá a nossa cidade Balneário dezembro vento Balneário dezembro Balneário Camboriú o vento vai ser agora porque é vento que tem a nossa cidade, né? muito vento dando aquele rolê muito obrigado por quem tá compartilhando ajuda um monte o nosso canal galera muito obrigado mesmo como é que foi, tião? 15 dias chegou caraca mas o teu é cachorro de porte grande? mas o teu é cachorro de porte grande? sininho e que foi muito decepção como é que é o teu é cachorro que éixeira e a gente vai e a gente vai que é a gente vai o meu cachorro A maré parece que está subindo, né, gente? Olha isso. É, moçada, a nossa cidade está top, hein? Obrigado, Isaac. Nós vamos falar sobre isso, Isaac. Eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Sobre como que vai estar o trânsito. Nossa, que tanto vento, né? É, meu povo, terçou, terçou o via turismo, via boné de câmbio de ao vivo, via turismo youtuber, nosso insta. Ó, aqui é a central, o coração da cidade. Ali é o Hotel Mercury, tá? Onde tem a decoração de Natal. Aqui já tem um espaço grande com os bombeiros ir correndo. Ah, mas tem um lugar aqui que eles estão sentados na praia também, tá, gente? Numa dessas... Numa dessas guarda-sal aí é deles, ó. Mas tem muita gente, galera, é isso? Galera, obrigado por quem está se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, né? Sempre ao vivo. Muito obrigado. Se inscreva no canal, que é a boné de câmbio ao vivo. Estamos sempre ao vivo. Bem-dia e à noite de abril.